O presidente Bolsonaro acabou de se desfiliar do PSL e agora busca criar um novo partido. Esse novo partido chama Aliança pelo Brasil. É claro que vai ser muito difícil de Bolsonaro conseguir criar esse partido com um tempo hábil para poder disputar as eleições de 2020, as eleições municipais. É necessária uma quantidade muito grande de assinaturas e um processo que leva em torno de mais ou menos dois anos. Bolsonaro precisa fazer isso em um tempo recorde até por volta de março, abril de 2020. A quantidade de assinaturas que Bolsonaro precisa, assinaturas mesmo, no papel, são em torno de 500 mil assinaturas. Só que muitas dessas assinaturas... Olha só, olha só o relâmpago. O trovão também. Só que muitas dessas... Isso pode ser um mau sinal para Bolsonaro, né? Só que muitas dessas assinaturas, elas acabam vindo com problemas. Então é necessário o dobro dessas assinaturas. Então, Bolsonaro precisa colher em torno de um milhão de assinaturas em nove estados diferentes e tem ali algumas regras para poder viabilizar o seu partido. O MBL tentou, aparentemente não conseguiu e o tempo é muito curto. Não adianta as assinaturas eletrônicas como o PSL cogitou a possibilidade. Então isso não será possível. E esse partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, pelo fato de ser um partido de Bolsonaro, ele traz características do bolsonarismo. Apropriação dos símbolos nacionais, que é um vídeo que eu vou fazer na sexta-feira. Esse vídeo da apropriação dos símbolos nacionais vai ser mais um vídeo da nossa série Entendo a Bolsonaro e ele vai estar aqui no canal na sexta-feira. Então fique ligado, ative as notificações aqui do canal do professor Leonardo, se inscreva no canal, deixe seu comentário para não perder esse vídeo que é um elemento importante para que você possa entender os traços do Bolsonaro, os traços do bolsonarismo, para que você possa ter uma compreensão maior sobre o modo de pensar, o modo de agir do nosso presidente e desse movimento político chamado bolsonarismo. E um outro traço muito importante do bolsonarismo é o fascismo cultural. Aquilo que nós estamos chamando de fascismo cultural. Ou traços fascistoides, como você queira chamar. E isso também está presente no partido de Bolsonaro. Porque o manifesto que foi escrito por Bolsonaro, no manifesto do partido dele, o Aliança pelo Brasil, quando você começa a ler, você percebe elementos desse fascismo cultural ou de um caráter fascistoide, como você queira chamar. Vamos chamar de fascismo cultural, porque é algo que nós já estamos aqui apelidando de modo pejorativo. E eu vou ler para vocês alguns trechos e você vai perceber como esse partido do Bolsonaro, de fato, ele tem algumas características fascistas. A começar pelo nome, Aliança, né? O que é o fascismo? O fascismo é uma união de pessoas, uma união do grupo, onde essas pessoas individualmente elas são fracas, só que juntas elas são muito fortes. O que é o fátio? O fátio, ele é um machado, ele é uma machadinha, que tem vários pauzinhos, vários pedacinhos de pau, que são muito frágeis quando eles estão separados. Mas quando eles estão juntos, eles ficam muito unidos. Eles ficam muito fortes, muito resistentes. E isso é o fátio. E por isso que vem o fascismo, o fatismo. Porque é a união dessas pessoas que faz a força. Então, Aliança pelo Brasil é a união das pessoas pelo Brasil. Então, nós precisamos ficar unidos. E essa questão de união, de integridade, é muito forte, muito presente no bolsonarismo. Porque Bolsonaro, ele sabe que as eleições de 2020, de 2022, que ele quer disputar e quer ser reeleito, vai ter um cenário completamente diferente das eleições de 2018. Então, ele sabe que ele precisa cristalizar o seu apoio para ir para o segundo turno contra o candidato de esquerda e alimentar todo aquele medo, aquele sentimento antipetista, aquele sentimento anticorrupção, para conseguir vencer as eleições novamente. Então, ele precisa manter esse grupo de bolsonaristas unidos, esses 30% que ele tem, para ir ao segundo turno. Então, toda vez que há alguém se desgarrando do bolsonarismo, Nando Moura, Janaína Pascoal, Joyce Hasselman, a milícia virtual do Bolsonaro vem rapidamente para fazer uma pressão contra essa pessoa, denegrindo a imagem e fazendo ataques pessoais para intimidar os outros integrantes do grupo a não saírem. Porque toda vez que um integrante sai desse grupo, ele enfraquece. Como, por exemplo, a Joyce Hasselman começa a atacar os filhos de Bolsonaro. O PSL agora saiu do grupo, começa a atacar Bolsonaro. O Alexandre Frota, então isso tudo enfraquece Bolsonaro com o seu eleitorado. Então, por isso que precisa ser mantido, mantida essa união. Mas vamos ler aqui o manifesto do Bolsonaro. Aliança pelo Brasil. E o primeiro texto, a primeira frase, já é uma frase de caráter fascista. Aliança é a união e é força. Ou seja, o partido, ele é a união e força. Juntos somos fortes. E a aliança pelo Brasil é o caminho que escolhemos e queremos para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e bons costumes. Mas o que é degradação moral? O que são bons costumes? Isso tudo é subjetivo. Não fala, não é definido. Então cria uma coisa muito ambígua, uma coisa imaginária. O que é bons costumes? Casar quatro vezes com o Bolsonaro? Casar três, quatro vezes com o Bolsonaro? Isso é bom costume? Isso é um costume cristão? Ser, fazer tráfico de drogas ou ter participação com corrupção, com crime? Como a família da Michele Bolsonaro? Isso é bons costumes, boas práticas? Fazer rachadinha? Isso é bons costumes, boas práticas? Ter relacionamento com milicianos? Isso é bons costumes, boas práticas? Então perceba que isso tudo é muito ambíguo. Ele deixa aberto, ele deixa no imaginário. Mas vamos continuar. Por isso estamos formando uma nova aliança pelo Brasil. Aliança por um país da liberdade, da prosperidade, da educação, da ética, da meritocracia, da transparência, do respeito às leis, da segurança e da igualdade para homens e mulheres, o trabalho, na política e em todos os campos, o desenvolvimento social. Por um país da liberdade, onde ele, Bolsonaro, quer jogar a lei de segurança nacional contra o Lula. Porque, nas palavras do Bolsonaro, o Lula está querendo incitar uma revolução, como no Chile, da ética. Bolsonaro não tem ética, agrediu Maria do Rosário, falou vários absurdos, defende, é torturador, como o brilhante Ustra. Então perceba, isso tudo faz parte desse fascismo cultural que nós estamos apelidando. E aí continua, nossa aliança se dirige a abrigar essa grande maioria de brasileiros e brasileiras que clamam por uma nova ordem de referências éticas e morais, que conduzam nossa gente honesta e trabalhadora de volta às ruas, às praças e a todos os recantos das cidades, com segurança e com muito orgulho do país, que ajudam a construir. Perceba que isso é completamente imaginário, é completamente abstrato. E o fascismo, ele tem esse caráter abstrato. Todo brasileiro e brasileira clama por uma nova referência ética e moral. Todo mundo quer maior segurança, mais saúde, mais educação. Todo mundo quer isso. Não há uma pessoa que não quer, talvez Paulo Guedes, porque ele quer retirar direitos. Mas isso tudo, perceba que é muito ambíguo, muito abstrato. E essa questão abstrata é um traço também do fascismo. Nossa aliança é com as famílias, com as pessoas de bem, com os trabalhadores, com os empresários, com os militares, com os religiosos e com todos aqueles que desejam um Brasil realmente grande, forte e soberano. Brasil grande, Brasil forte. Isso é um elemento do fascismo. Pátria grande, pátria forte. Com todas as famílias e com as pessoas de bem. O que são pessoas de bem? Isso é outro termo abstrato. Pessoas de bem são aquelas pessoas que apoiam a agressão de Augusto Nunes ao Glenn Greenwald. Pessoas de bem são essas pessoas que apoiam a agressão, que apoiam a violência física, que apoiam a violência verbal. Isso são pessoas de bem? Então perceba, se você não faz parte dessa aliança, você não é uma pessoa de bem. Você não é um cidadão brasileiro. Você não quer o bem do Brasil. Você não quer o bem do país. Então você precisa fazer parte dessa união. E isso, dessa aliança, e isso é um elemento intimidador para aqueles que começam a pensar que são contra Bolsonaro. Começam a questionar o governo Bolsonaro. Pô, eu tô questionando o Bolsonaro. Será que eu não estou querendo o bem do meu país? Será que eu estou desejando o mal do Brasil? Começa a haver uma dúvida. Não, não, não. Mas eu vou ficar tão perto de Bolsonaro. Então ele cerceia o pensamento. Ele acaba evitando, ele acaba dificultando um pensamento diferente, um pensamento crítico. Aí ele continua. Isso mesmo. Muito mais que um partido. É um sonho. É a inspiração de pessoas leais ao presidente Bolsonaro. De unirmos o país com aliados em ideais e intenções patrióticas. Isso é completamente fascista. O culto a uma pessoa, o culto a Bolsonaro. Perceba que não há outra ideia. Esse partido não é, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. Que é um partido que busca defender a causa dos trabalhadores. Não é o próprio PSL. Partido Social Liberal. Que, tudo bem, tem uma sigla que é interessante porque fala de uma parte mais social. Fala do liberalismo. Não. Isso aqui é aliança pelo Brasil. É a união das pessoas. E quando você olha, ela é a união das pessoas em torno de Bolsonaro. Em torno das ideias de Bolsonaro. Em torno a uma única figura. É um partido em torno de uma única pessoa. É Bolsonaro que sustenta esse partido. Ah, mas o PT sustenta Lula. Lula é maior do que o PT. Mas Lula é dependente do PT. Se não fosse a força do PT, se não fosse a influência do PT, Lula não teria tido todo o apoio que ele teve durante o tempo que ele ficou em Curitiba. Quando ele ficou preso em Curitiba. Então perceba que a ideia do partido não é uma, uma, um ideal, uma, uma ideologia. Não. O partido, ele se une em torno da figura de Bolsonaro. Bolsonaro, ele é o chefe do partido. Nós vamos nos unir não pelas ideias, não pela inspiração, mas somente por Jair Bolsonaro. É um culto à personalidade e isso é altamente fascista. Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios, dos espertos, entre aspas, dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmos mantêm para se fartar. Então, olha só. Quem que são os larápios? Isso é ambíguo. Quem são os espertos? Quem são os demagogos? Quem são os traidores que enganam os pobres? Quem querem se fartar? Quem são aqueles que querem se fartar? É um nós contra eles. É uma disputa. Todo mundo, então, que não está junto desse partido, que não está junto dessa aliança, é um corrupto, é um larápio, é um traidor, é um demagogo. São aqueles que estão enganando os pobres e os ignorantes. Então, todos que não fazem parte dessa aliança são inimigos, são adversários. São inimigos, são adversários e nós precisamos livrar o país dessas pessoas. Porque qual é o conceito de larápio? Qual é o conceito de espertos, entre aspas, como está aqui no Manifesto da Aliança pelo Brasil? Isso é abstrato demais? Não há uma definição. Eu posso, com a minha interpretação, achar que qualquer pessoa, segura a minha interpretação, é um larápio e essa pessoa precisa ser expulsa do nosso país. Nós precisamos livrar o país dessas pessoas. É um partido que prega a exceção. Nós precisamos expulsar essas pessoas, livrar o país dessas pessoas. E como nós vamos fazer isso? Não está falando. Perceba? Deixa abstrato, deixa aberto o que você faz da forma como você bem entender. Portanto, deixa eu ver se... Portanto, último texto, a última parte. Convidamos você a ser um voluntário e a apoiar este sonho que está pronto para acontecer com a Aliança pelo Brasil. Aliança, um partido inovador, integrado, transparente e aberto à participação dos brasileiros todos os dias, todas as horas. E capaz de se comunicar com suas bases e filiados por meio das mais modernas e eficientes ferramentas de comunicação. O que ele está falando aqui são mídias sociais. Será que eles vão continuar com os ataques? Será que eles vão continuar com as fake news? Será que eles vão continuar com o método das milícias e da militância virtual de Bolsonaro, que é a propagação de mentiras, propagação de ataques? Isso faz parte também dessa característica do fascismo cultural. Aliança é participar, é inovar, é transformar nossa terra em um novo e próspero Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então ele coloca um elemento de religião, ele coloca um elemento altamente nacionalista também, quando ele começa a falar sobre o Brasil. Ele se apropia da palavra Brasil, porque ele, Bolsonaro, ele quer mostrar que ele é a pessoa mais patriótica do nosso país. Quando todas as instituições já estiverem destruídas, quando a nossa república já estiver em frangalhos, a única pessoa, o representante do país, será Jair Bolsonaro, pelo menos para os seus eleitores. E assim Bolsonaro espera vencer as eleições de 2022. Mas esse vai ser o vídeo da sexta-feira, onde eu vou explicar a apropriação de Bolsonaro dos símbolos nacionais e dos símbolos culturais. Então fique ligado, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, passe pra frente, porque esse vídeo é importante. Nós precisamos debater, nós precisamos conversar a respeito do caráter desse manifesto do partido de Bolsonaro, que é muito perigoso, porque cria essa doutrinação, cria esse pensamento fascistóide, esse fascismo cultural no nosso país. Isso é muito perigoso e nós só conseguiremos combater esse fascismo, nós só conseguiremos combater esse fascismo cultural, trazendo esclarecimento, discutindo e refletindo. Então compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas aqui pra essa nossa reflexão no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.